Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Nelfid? VR entra em serviços financeiros com carteira digital e crédito. A VR é um dos maiores players de benefícios corporativos aqui do Brasil e ela tem um histórico muito interessante que a gente vai ver nesse BTC News e também a gente vai falar por que um modelo de negócio de benefícios corporativos é muito adequado para a criação de produtos financeiros. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo e se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer o bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar com um trecho da notícia que conta um pouco do histórico da companhia e aí depois a gente entra na análise do modelo de negócio. Então vamos lá. Com 85 mil clientes corporativos, a VR teve que reinventar o seu negócio. Em 2007, a empresa fundada por Abraham Sajam vendeu sua operação para a concorrente Sodexo por R$ 1 bilhão. A VR manteve, naquele momento, apenas a marca e processamento das transações. Sete anos mais tarde, com o fim do acordo de não competição com os franceses, a VR decidiu recomeçar do zero e retomar a sua origem de empresa de benefícios. Em 2020, o GIC, Fundo Soberano de Singapura, fez um aporte de valor não revelado na companhia. O faturamento anual da companhia é de R$ 11 bilhões. Então uma empresa com porte bem grande. Nos últimos anos, a competição no setor aumentou. Com as novas regras do PAT, que promete abrir e redesenhar a competição no setor, novos nomes como iFood, Izui, Flash, Mercado Pago, Caju, Bula e mais recentemente o PicPay querem incomodar os quatro maiores players do setor. Quem são eles? Alelo, TicTic Refeição, entre outros. Então vamos começar aqui a analisar por que a VR está querendo entrar nessa parte de crédito. Então vamos lá. As recentes mudanças nas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, que rege a concessão de benefícios como vale-refeição e vale-alimentação aos funcionários com carteira assinada, tem feito muitas empresas se mexer de olho em um mercado que movimenta R$ 150 bilhões por ano. Uma das maiores do setor, ao lado de Alelo, Ticket e Sodexo, a VR vai incrementar o seu aplicativo e criar uma conta digital que oferece serviços financeiros aos usuários dos seus produtos. Essa mudança não está diretamente ligada às novas regras, mas fortalece a presença da VR na relação com as áreas de recursos humanos. Então vamos começar a analisar aqui o primeiro ponto. O primeiro ponto é que esse mercado abriu com as novas regras e aí vários players começaram a entrar e a competição ficou muito mais acirrada. Então você tem que agregar cada vez mais valor para os seus clientes, eventualmente para você ser a melhor opção dentre vários que existem no mercado. Então iFood, um monte de outras empresas, PicPay já entraram nesse setor e está incomodando os principais players no mercado, que é Alelo, Ticket e Sodexo e VR. Beleza, então essa é a primeira coisa que motivou a VR a fazer essa criação de novos produtos financeiros. Essa é a primeira coisa. Qual que é a segunda? A segunda é a seguinte, benefício quando você analisa esse modelo de negócio e para quem já fez aula comigo no Strategy Finance Program ou no General Business Program, ele tem ciclo de conversão de caixa invertido. O que isso significa? Significa o seguinte, a empresa ela deposita o dinheiro na conta da VR antes dos funcionários utilizarem aqueles créditos para conseguirem pagar os restaurantes. Então o que acontece? Você recebe o dinheiro antes de você ter a saída de caixa. Então isso faz com que o recebimento do dinheiro de uma operação de venda caia antes no seu caixa e a saída é diluída. O que a empresa pode fazer com esse dinheiro? Bom, ela vai aplicar em produtos financeiros. Para quê? Para aumentar a rentabilidade daquele caixa antecipado e aí você tem uma segunda linha de receita que não é só a taxa que você compra pela utilização do cartão, mas também o resultado financeiro das suas aplicações. Geralmente, empresas que têm como core benefícios, ela tem um acúmulo de caixa muito grande. Então só fazer aplicações em produtos financeiros de mercado, eventualmente você pode ter uma rentabilidade boa, mas não necessariamente a melhor de todas. Então você tem caixa sobrando. Então você pode utilizar esse caixa para criar produtos financeiros também. E no caso da VR, interessante por quê? Porque ela vai entrar em linhas que têm a ver com recursos humanos. E por que isso é importante? Bom, primeiro porque é a porta de entrada da VR dentro das empresas. E a segunda coisa é que as duas linhas de crédito principais que eles estão querendo entrar têm risco baixo. Se você tem uma captação de recursos com custo baixo e consegue emprestar dinheiro com custo alto e com risco baixo, eventualmente você consegue aumentar bastante a rentabilidade da sua operação. Então é basicamente isso a ideia da VR entrando em modelos financeiros. Vamos pegar aqui um pouco do trecho da notícia que mostra a característica desse modelo de negócio que é bem interessante para conseguir entrar em produtos financeiros. Vamos lá. Para entrar em produtos financeiros para sua base, a VR fez uma pesquisa com seus usuários e 40% respondeu positivamente a possibilidade de buscar e contratar crédito no aplicativo. Pessoal, são mais de 4,7 milhões de usuários do cartão VR. Então 40% que tem interesse em produtos financeiros é um número bem expressivo. Mesmo com a concorrência de outras carteiras digitais e do aplicativo dos bancos, a VR entende que tem alguma vantagem pelo tipo de relacionamento que mantém com o cliente, que abre de 10 a 15 vezes por mês o app para consultar o vale-refeição, vale-alimentação ou vale-transporte. No mês, são 12 milhões de acessos ao aplicativo. Então, a primeira coisa aqui é a recorrência. Olha que interessante, como o usuário acessa muito o app, isso traz uma vantagem porque você, consequentemente, vai ter mais oportunidades de oferecer produtos e, eventualmente, fazer o aumento da sua taxa de conversão. Então, eles já fizeram uma pesquisa com a base imensa de clientes que eles têm e também tem essa característica de ter um nível de recorrência muito alto em relação a outros apps. Mas tem mais, vamos lá. E olha que interessante, pessoal. Essas duas linhas, antecipação de FGTS e também consignado, são duas linhas muito interessantes porque ela tem ali como mitigação de risco o contato direto com as empresas. Então, as próprias empresas que vão fazendo o pagamento do salário e o salário vai ser a base para você conseguir ter um risco mais baixo de fazer o consignado. E FGTS é a mesma coisa. Então, são duas linhas de crédito que têm ligação direta, ali com o RH, que é a porta de entrada da VR nas empresas, e também tem um risco baixo. Olha que interessante. Chamada de VR soluções financeiras, essa nova vertical está em fase de ajustes para entrar em testes no último trimestre deste ano. A ideia é que os quase 4,7 milhões de clientes VR possam obter diferentes ofertas de crédito dentro do aplicativo. Então, bem interessante. Então, primeira característica de como eles pegaram os dados para conseguir ver. Primeiro, se tinha atratividade. Segundo, se teria recorrência. E segundo, quais são as duas linhas de crédito mais interessantes para eles, que tem tudo a ver com o RH e que tem um risco baixo. Vamos lá. A retomada da VR nesse segmento era para atender a um anseio desse trabalhador e uma classe que sofre com acesso ao crédito justamente pelo grande volume e baixo valor financeiro. E o salário é o que evita que ele se alavanque, diz Cristiano Rocha, diretor de produtos da VR. Então, o próprio trabalhador agora, já tendo o depósito do salário e os RHs vão passar isso para a VR, vai ser a fonte de informação necessária para você fazer a concessão do crédito consignado e, eventualmente, esse trabalhador que não teria acesso a crédito em outros bancos, no caso da VR, ele vai ter. Interessante isso, né? Para a oferta de produtos financeiros, a VR não precisará fazer captação externa. Todo o funding da operação será feito pelo Banco VR, o Banco Múltiplo, que faz parte da Hold. A principal fonte de recursos são CDBs indexados ao CDI. No fim de 2022, de acordo com o último balanço disponível, o total de ativos da instituição era de 310 milhões de reais. Então, muito interessante a gente ver a aderência do modelo de benefícios corporativos com a ideia de criar produtos financeiros para o mercado e como que a VR está trabalhando as principais alavancas para conseguir entender. Primeiro, se o cliente está interessado nesse tipo de produto. Segundo, qual que é a vantagem que a VR vai ter em relação às outras opções de mercado. E terceiro, quais serão as linhas de crédito mais interessantes para começar a fazer esse teste. Então, vamos ver como que vai ser esse teste aqui no último trimestre desse ano. Dando certo, tenho certeza absoluta que a VR vai começar a expandir ainda mais a sua operação financeira que eventualmente vai melhorar ainda mais os seus resultados. Está surgindo aqui alguns BT6 News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.